Meu nosso compromisso! E aí pessoal? Estão pedalando? Bem, hoje eu estou. Difícil sair de casa, tá? Não está fácil, muito trabalho, enrolei quinto sexto, mas estou aqui. Vou mostrar para vocês a paisagem aqui, verdadeiro estradão, hein? Planinho, plantação de um lado, plantação de outro. Falta do vídeo de hoje, dois truques que eu uso aqui para pedalar quando eu não estou com vontade. E realmente, quando eu estou com acúmulo de trabalho, eu não consigo a concentração necessária para pedalar. Então eu acabo tendo que usar esses dois truques. Vai mais de dois aí. Bora vinheta! Vem comigo no pedal, mostrar os lugares e falar desses truques para vocês. Bora, bora! Bem pessoal, se você está precisando de motivação, é um péssimo sinal. É sinal de que a chave da mente está virada no negativo. Ou seja, a mente está posicionada recessivamente a pedal, meio contra o pedal, né? Negando para você esse momento aqui top do pedal. Então, você vai precisar da motivação para argumentar com a mente, para convencê-la a permitir que você pedale. Para que ela fique no modo positivo. Aí você vai pensar, usar, frases, argumentos, imagens e tudo mais para que a sua mente vire a chave para o lado positivo. Então, na verdade, o princípio legal do ciclismo, de você estar sempre pedalando, é a ideia do processo. Ato contínuo. Sempre falo no canal, se agenda o pedal na semana, vai e pedala e pronto. Tem muita discussão, muita filosofia. Vai e pedala. É isso, né? Ato contínuo. E isso é um efeito bola de neve, meio que juros compostos. Vai te empelindo sempre a pedalar. Até que aconteça alguma ruptura, né? Que te joga para baixo de novo e dá bola de neve vira uma bolinha de neve. E aí você começa tudo de novo. Mas basicamente é isso. Só para fazer assim um parênteses aqui no vídeo. E o primeiro truque que eu uso, quando eu estou desanimado de pedalar, é fazer um pedalzinho. Sugerir um pedalzinho fácil, né? Sugerir um pedalzinho leve, no plano, deixar o corpo se aquecer, fazer, deixar o corpo se armar, entrar na posição modo esforço, se posicionar na bike. Aí ele vai ampliar, né? A respiração. E aí no meio do pedal, fazer como eu estou fazendo agora. Eu enganei a mente dizendo que ia fazer um pedalzinho simples. Enganei não. Eu ia fazer. Mas no meio do pedal, o corpo falou assim, não. Tô top. Tua mente que estava ruim. Tô top. O corpo tá. Bora. Bora fazer uma coisa mais difícil. Vamos fazer uma subida. Não tinha subida no planejamento inicial. A mente falou assim, ah, então se não tem subida, né? Eu vou. Mas o corpo, depois que ele se aquece, ele fala o contrário. Fala, bora subir. Então vamos ali, pegar uma subidinha. Esse é o primeiro truque. Mentalize um pedal simples, fácil, sem esforço, gostoso, sem exigência sobre você, sem responsabilidade. E aí depois você, no meio do pedal, o teu corpo vai sinalizar diferente pra você e você vai fazer. Bem, tô indo lá pro meu morro. Bem, pessoal, então eu enganei a mente aqui, ó. Aqui é uma descida bem legal. Ela deve dar aí, sei lá, depois olha no estravo aí. E bem ali, pessoal, tem umas araras ali, ó. Umas araras bem... As araras são animais que andam em casal. Você pode ver que ali elas estão em casais, ó. Elas são animais muito fiéis, né? Um pouquinho diferente do que o ser humano. E também pode ser fiel, né? Às vezes quando quer. E aí, pessoal, então é legal aqui que o corpo permitiu que eu fizesse essa subida aqui. Então dá pra gente enganar um pouquinho a mente. Dá pra fazer um truquezinho. Vou lá, descer e subir pra não esfriar aqui. Aí a gente volta com a pauta. Vou falar do segundo truque, tá? Bora! Bem, pessoal, deu errado. Tive que pôr o pé no chão. Porque eu vim no treirinho. Mas bem ali, naquele topzinho ali, ó. Ali tem um cascalho desse aqui, ó. Aí patinou. Mesmo eu colocando aqui, andando na 36. Patinou e aí... Aí patinou na subida, não tem jeito. Tá clipado. Tira. Mas dá nada não. O importante é que deu pra dar um susto no coração. Bora! Bora pro segundo truque. Bem, pessoal, se você mudou a rota e teu corpo sinalizou bem que você deveria ter feito isso mesmo, né? Deveria ter mudado de rota e a mente mudou a chave pro Modon. Eu, no meu caso, deu certo. Meu corpo reagiu bem. Vou subir agora ali a encarar outro morro aqui da Lagoa Surreal. Pegando ali, vai lá em cima, tá? Mas, no seu caso, se de repente não tivesse dado certo aqui também, eu tivesse reagido mal a outro morro, teria problema nenhum. Ia só pegar, ia fazer o giro, o efeito ia ser muito parecido. O efeito físico ia ser igual. Pouca, poucíssima diferença. Você ia voltar pra casa regenerado fisicamente, menos substâncias tóxicas no corpo, mais substâncias positivas e iria funcionar praticamente a mesma coisa, com certeza, tá? Não teria... Porque o que você tá fazendo é reativar, né? O seu modo... Você tá reativando o seu modo contínuo. Modo fluxo contínuo, sem pensar, pedalando, pedalando, pedalando no processo, né? E... Então ia acontecer do mesmo jeito. Aí, o que que é legal? Ah, mas aí tem uma coisa que é importante, que vou deixar pra falar no final do vídeo, que tem a ver com isso, né? Que é depois que... Depois que você consegue engrenar, nesse dia de hoje, por exemplo, hoje eu engrenei, fiquei um tempinho, uns diazinhos sem pedalar e consegui sair nessa janela e pedalar. O que que acontece? Quando você consegue engrenar no dia, só o primeiro truque já basta. O primeiro truque já deu certo e já resolveu. Você já conseguiu, né? Entrar no jogo de novo. Entrar no processo de pedalar de novo. Mas aí tem uma coisa que é muito importante, vou falar no final do vídeo. Agora eu vou pro segundo truque. Segundo truque pra você enganar a tua mente e fazer você pedalar. Aí no final do vídeo eu vou falar, assim, o que eu acho que deve acontecer depois de um pedal como hoje. Bora? Bora, vou lá na lagoa. Pessoal, vou falar do segundo truque. Na verdade não é um truque, na verdade... É, é um truque. Pra você convencer a mente a aceitar você pedalar. É... Crie uma... Uma recompensa. Isso, a palavra boa é recompensa. Crie uma recompensa mental que você vai fazer no pedal. Tipo, tem uma coisa que você gosta de comer. Você gosta de comer chocolate, mas tá meio gordinho. Aí você faz o pedal e fala assim, bem, no meu pedal eu vou comer o chocolate. Né? Ou no meu pedal eu vou tomar a coca. Porque eu não posso tomar a coca sem queimar a caloria e aí eu vou queimar a caloria e vou tomar o refrigerante. Então essas recompensas, criar essas recompensas é muito fundamental. Porque essas recompensas elas... É... Elas... Auxiliam você a convencer a sua mente a fazer os pedais e... A tua mente encarar aquilo como bom, aquilo como gostoso, aquilo como proveitoso. Né? É... Ela vai ponderar o que é melhor pra você. Se você ficar em casa, tranquilo, sem impacto, sem esforço. Ou se sair aí e se esforçar. Mas automaticamente o que ela vai pensar bem? Vai ter uma recompensa, né? No meu caso, eu trouxe uma recompensa aqui. É... Estava com vontade de comer uma banana. Ó. Então, eu trouxe... Ixi, calma minha bamba. Eu trouxe uma banana aqui. E vou comer aqui degustando a minha banana. Claro que também tem as recompensas visuais, né? Tô aqui na Lagoa Surreal, que eu chamo ela de Surreal. A cor dela assim, nessa hora, o sol tá vindo de lá, né? Olha ali, gente. Tá vendo aquilo lá? Não sei se vocês estão vendo ali, ó. Tem uma... Sinal ali de movimento, ó. Olha lá. Rapaz, o que que é aquilo lá? Será que é um jacaré? Lá na frente, gente, ó. Ah, não vai dar pra ver. Com a GoPro. Eu vou ver o que que é e falo pra vocês se é um jacaré ou não. Lá na frente, ó. Né? Então, aqui, estamos na Lagoa Surreal. Ela é bem cristalina, mas, né? Agora, ela não tá... O sol não tá... Né? Muito... Muito bacana com ela. Então, a recompensa seria um segundo truque. Eu gosto de fazer. E tem dado certo. É... Tem dado muito certo. Vou falar uma terceira coisa bônus aí pra vocês. Lá, depois que eu subi o morro, que eu encarei agora. E aí, pessoal. Bora. Fazer mais um morro. O corpo aceitou, bora, né? Fazer o terceiro morro ali. Nem era pra fazer um. Acabei que vou fazer três. É... Aqui, ó. Essa região aqui é bem legal. Paradoxo. Mata de um lado, plantação de outro. Essa matinha aqui é muito especial. Né? Bora aqui. E aí, pessoal. Fechar o vídeo. É... Queria falar pra vocês que... Bem, se um desses truques deu certo, provavelmente enganar a mente quando ela tá na posição off é fundamental pra que você possa sair pedalar. Depois ela... Ela mesma vira motor, né? Às vezes ela vira... É... Reversor, né? Bem, dica final aqui pra fechar o vídeo. É... Se você conseguiu fazer um pedalzinho gostoso e tal, igual hoje, não passe muitos dias sem pedalar de novo. Aproveita a vibe. Aproveita a onda. Aproveita a brisa. E... Pedala logo. Amanhã mesmo. Já que você pedalou leve. Pedala amanhã. No máximo depois da manhã. Pra você pegar o... A conexão do bonde de novo. Entrar no vagão. Entrar no jogo. Se não... Você não entra no jogo. Beleza? Essa semana eu vou fazer mais vídeos. Vou falar um pouquinho sobre o quadro. Um detalhezinho que tá me incomodando. E eu preciso falar... É... Nem tudo são flores no... No mundo. Falar sobre outras coisas também. Então, se você gostou do conteúdo, curte. Se inscreva no canal. Tá? Você vai estar ajudando muito o Pedal Sem Compromisso. E bora! Bora girar! E... Pedalar é bom demais. Comenta aí. Comenta aí o que vocês... Quais são os truques que vocês também fazem. É... Truques mentais aí pra pedalar. Bora! evera! ueram agachar